A Venezuela quer o apoio ao acolhimento e à integração na Venezuela, quer também ao Grécia e à sua boa integração na comunidade madeirense. E da sua pessoa também possa saudar o seu assessor, que ontem encontrei e não o sou bem, porque com ele também tive uma relação de muito profícuo trabalho, o Sérgio Marques e quer, portanto, nesta equipa com quem tenho podido trabalhar, agradecer em nome do Governo da República, toda a cooperação, todo o trabalho que há e de profícuo envolvimento e compromisso de serviço aos portugueses que se encontram no mundo e muito particularmente àqueles que vivem circunstâncias de maiores exigências, de maiores dificuldades. Queria deixar-vos ficar três ou quatro breves notas, mas não queria deixar de fazer sem que tivéssemos consciência da importância do encontro que hoje é que temos. Em primeiro lugar, porque, de facto, como disse o professor Ditorino Magalhães de Vinho, a imigração portuguesa, aliás, portuguesa, constitui uma das constantes essenciais da sociedade portuguesa. É a diáspora portuguesa que hoje se encontra registrada em 178 países, que faz com que o país se possa afirmar como, de facto, um país que, sendo um pequeno Estado, mas que é um grande país do ponto de vista da sua inserção na vida global. E a sua inserção na vida global ocorre pelas pessoas em concreto. Porque são os portugueses em concreto que, ao longo da história de Portugal, permitem afirmar a língua, afirmar a cultura, afirmarem a internacionalização das empresas e da economia do país. Bastaria olhar para alguns dos principais indicadores da economia do país para verificarmos o contributo e para valorizarmos o contributo que a diáspora portuguesa consegue trazer a todos nós. se olharmos para os países para os quais o país vende mais, para onde exportamos mais, vamos verificar que são os países onde temos maiores comunidades portugueses. Mas se olharmos para os dados das compras do país, se olharmos para os países de onde importamos mais, verificaremos também que é precisamente os países onde temos maiores comunidades portugueses. E como ontem aqui lembrava, se olharmos para o turismo nacional, dados oficiais do Instituto Nacional de Statística, verificaremos que cerca de 25% dos turistas nacionais têm ascendentes portugueses. Ora, estes três indicadores ilustram bem a forma, a força com que Portugal se insere no mundo e aquilo que é o seu grande alicerce. é o alicerce humano das comunidades disseminadas por 178 países. Ontem mesmo foi possível olhar para aquele que é o contributo dos portugueses do ponto de vista da inserção política e institucional do país no mundo. Não há hoje praticamente países, regiões do mundo onde não tínhamos portugueses a desempenhar as mais importantes soluções do ponto de vista político e do ponto de vista institucional. Isto não apenas é fundamental para a boa integração e para o bom acolhimento dos portugueses do estrangeiro, como é fundamental para a capacidade política do país na determinação e na influência ao processo de decisão internacional. Quem percorre a Califórnia e olha para os nossos deputados democratas ou para os nossos deputados republicanos e para a influência que têm no processo decisório dos Estados Unidos tem uma clara justão, uma clara consciência da importância da diáspora portuguesa também do ponto de vista da influência política de Portugal no mundo. Mas o mesmo ocorre quando olhamos para os nossos investidores da África do Sul e olhamos para os grandes distribuidores da África do Sul com origens na Madeira ou no Reino Unido ou na Austrália, verificaremos o modo como estamos inseridos nas redes globais de valor do ponto de vista económico, do ponto de vista empresarial, por força dos portugueses empreendedores que se encontram em todo o mundo. Ora, esta força, esta diáspora, esta inserção na vida global que ocorre pela vida concreta de cada cidadã e de cada cidadão que se encontra na vida internacional é uma força que diariamente é acompanhada por uma rede consultória diplomática, hoje com representação em 148 países e que conta com 117 serviços de carreira e depois com uma rede de facto muito valiosa de mais de 220 consulados honorários, alguns deles também com origem na Madeira ou em alguns casos descendentes da própria Madeira e que se inserem em todas as estruturas institucionais e que nos auxiliam no diálogo institucional desde os poderes locais aos poderes regionais, aos poderes federais e aos poderes nacionais dos diferentes países nos quais temos comunidades portugueses. E estes serviços portulares que se articulam com os serviços regionais e aqui tem havido um belíssimo exemplo da boa cooperação com os serviços regionais que apoiam as comunidades madeirenses, que também ocorre com os serviços regionais dos Açores, mostra a importância de termos uma abordagem sistémica às comunidades portuguesas e uma abordagem que seja simultaneamente multinível, multinível do ponto de vista e no plano internacional, mas multinível também do ponto de vista do trabalho interno, quer do ponto de vista do trabalho com as autarquias, quer do ponto de vista do trabalho com os poderes regionais. Ora, é por um lado olhando para esta dimensão estratégica da diáspora portuguesa, mas simultaneamente olhando também para os instrumentos e para os recursos que temos a nós dispor, lembrando esta metodologia que ontem foi aqui colocada por aquele que mando-se nestas funções pelo Dr. Correia de Jesus, que teve aliás uma intervenção ontem conceptual que eu queria sublinhar, de grande importância estratégica, é olhando para esta dimensão estratégica das comunidades portuguesas e para os recursos que estão a nós dispor, procuramos também dar-lhe uma leitura e uma interpretação adequada aos tempos que vivemos de normalização económica, financeira, empresarial e também do ponto de vista político. E desse ponto de vista há três ou quatro dimensões que eu gostaria de vos sinalizar. Uma delas que tem a ver com uma nova abordagem à função política das comunidades portuguesas, eu recordaria aqui a nova lei da nacionalidade e a regulamentação da atribuição da nacionalidade aos métodos portugueses, com tributo essencial para a relegação e para o fortalecimento da vinculação pátria das segundas e das terceiras gerações, bem como as novas leis eleitorais, que abriram as oportunidades de participação eleitoral a mais de 1.150.000 cidadãos portugueses que estavam afastados do processo político nacional na medida em que não se encontravam registados em termos eleitorais. Ontem mesmo foi aqui colocado à questão bom, mas agora é necessário referirmos e abordarmos a questão do número de representantes com origem da diáspora. Naturalmente, será a participação eleitoral que conduzirá a esse debate, que posteriormente tomará lugar na Assembleia da República e que esteve, aliás, convergente, unida na aplicação destas novas leis eleitorais. Mas que os diálogos com as comunidades, bem como as novas estratégias, os novos critérios de apoio ao movimento associativo, enquadram-se nesta fase de valorização política dos portugueses do estrangeiro e, sobretudo, à sua religação com as comunidades de origem nacional. Mas há uma outra fase, e é essa fase que nós hoje estamos a trabalhar, que é a fase do contributo económico da diáspora portuguesa. Durante décadas fomos concentrando muito o nosso olhar, o nosso espírito, nas transferências financeiras da migração para o país. Desde a década de 50, que os estudos, fundamentalmente, aliás, acompanhavam os fluxos migratórios numa lógica de saída de mão-nobre à entrada financeira, revendo até o recurso humanos como uma explotação de pessoas com o retorno financeiro. E foi assim que, de facto, a imigração foi vista e foi sendo, aliás, olhada pela própria OCDE. Tive há pouco tempo uma conversa com um dos responsáveis, com o desenvolvimento da OCDE, onde transmita como é muito importante começarem a avaliar e a estudarem outras dimensões do contributo da diáspora, não apenas em relação ao contributo das transferências financeiras em medição, por comparação com o produto interno dos respectivos países. Teremos hoje 0.8, 0.7, 0.7, 0.8 do produto interno. O que significa, historicamente, também, do ponto de vista do contributo para o produto e, proporcionalmente, já teve peso mais significativo. Mas há uma dimensão que é necessário trabalhar e que é necessário trabalhar do ponto de vista da avaliação desse impacto, da avaliação desse contributo, mas, simultaneamente, também da criação de oportunidades para que esse contributo possa ser ainda superior. Essa foi a razão pela qual avançámos com os encontros dos investidores da diáspora, que se iniciaram em Sintra, em 2016, continuaram em Viano de Castelo, em 2017, depois no Distrito de Porto, em 2018, e, por força dos bons resultados, os governos das regiões autónomas entenderam, em diálogo com o Governo da República, promovermos encontros intercalados. Eu diria que este passo é um passo muito significativo do Governo Regional da Madeira, do Governo Regional dos Açores, na medida em que, efetivamente, uma parte significativa do conjunto da diáspora portuguesa tem alicerces nestas duas regiões autónomas e o contributo que estas duas regiões autónomas dão para o desenvolvimento nacional, por força da sua inserção na vida global, é essencial e tem de ter, efetivamente, uma outra leitura política, também, do ponto de vista da leitura nacional sobre o contributo que é dado para o desenvolvimento do país. Queria dizer-vos que o gabinete de apoio ao investidor da diáspora, desde que está em funções, acompanhou já mais de 500 milhões de euros de investimento com origem na diáspora, de norte ao sul do país, nas regiões autónomas, e o encontro intercalado que ocorreu em juros do ano que passou nos Açores, temos informações oficiais do Governo da Região Autónoma dos Açores, que nos aponta para cerca de 35 milhões a 40 milhões de investimentos que resultaram desse encontro na Região Autónoma dos Açores. Ora, esta é, talvez, a melhor demonstração da importância destes encontros que têm em vista criar diálogo entre as pessoas, conhecimento entre as pessoas, conhecimento entre as instituições públicas e privadas, sobre as oportunidades e também sobre as condições, os instrumentos de apoio ao investimento. Daí que seja importante que a gente tenha a buscar também os Secretários de Estado dos Fiscais, os Secretários de Estado da Economia, porque são duas das áreas do Governo, que têm criado incentivos específicos para acompanhar as intenções de investimento no país com origem na diáloga. Acabou de ser lançado há dias o manual fiscal para as comunidades portuguesas nos estrangeiros. Está em vigor desde janeiro de 2019 o novo mecanismo de apoio fiscal, tendo em conta aqueles que estão hoje a agressar e que querem investir no país, e, nas chaves da economia agora, está também já em execução uma linha de crédito processada para acompanhar as intenções de investimento de contraranos nossos que estejam a agressar da Venezuela. Uma linha de crédito de 50 milhões de euros, tem 5 milhões destinados à Madeira, Há dois projetos em curso com recurso a essa mesma linha de crédito e é disto que estamos fundamentalmente a falar. Ou seja, de promover o encontro, o conhecimento, a confiança entre os atores públicos e privados, aos seus diferentes níveis, tendo em vista motivar, mobilizar, apoiar e acompanhar intenções de investimento e, com isto, contribuindo-vos para esta também nova face, nova visão sobre o modo como a diáloga contribui para o desenvolvimento do país como um todo. Porque, como digo, entre 2010 e 2018 foram mais de 30 mil milhões de euros de remessas que foram enviadas para Portugal. Significa que, se extraíssemos aos fundos comunitários, às compartilhações nacionais, nós teríamos mais transferências financeiras das remessas dos nossos aliássaros do que teríamos das transferências destinadas à coesão do país. E, nesses números, como disse, não está avaliada a contribuição que é concedida ao país por força da vontade de investimento, muitas das vezes uma vontade de investimento que, numa primeira fase, não olha ao retorno do investimento, mas olha, fundamentalmente, às questões afetivas e de vinculação afetiva aos territórios de origem. Só numa segunda fase é que os investimentos, quando ocorrem, já têm uma leitura e uma interpretação uma interpretação ligada ao retorno do investimento, em segundo das oportunidades de investimento, esses são os dados que também nos é possível ter hoje já estudados, razão pela qual estes encontros tenham muita importância do ponto de vista, não apenas daquilo que eles significam em concreto, mas também do ponto de vista daquilo que eles significam em termos de alteração das percepções sobre o modo como o conjunto da sociedade portuguesa olhem para o contributo da diáspora, para o desenvolvimento económico, para o desenvolvimento social e para a inserção do país na vida internacional. Agradeço-lhe por isso às instituições que aqui se encontram, aos responsáveis e meus colegas do Governo, aos responsáveis do Governo Regional da Madeira e pelo trabalho que têm desenvolvido connosco em circunstâncias muito difíceis, nomeadamente no apoio aos nove oterrâneos na Venezuela, com quem estivemos nos momentos mais difíceis e em circunstâncias muito difíceis, quer em julho de 2017, quer em agosto e setembro de 2018 e nos desenvolvimentos que têm estado a decorrer nos últimos tempos, mas também àqueles que estavam a viver as circunstâncias do Brexit no Reino Unido, a quem podemos transmitir uma palavra de confiança nas instituições do seu Estado em relação àquilo que será o futuro, e a todas e a todos que nisso encontram, que desde a Fátima Lopes, que hoje vai usar a palavra, também significa a inserção do país naquilo que tem de mais criativo, de mais inovador, de mais sensível, como acontece na cultura, para homenagear, não apenas aqueles que estão ligados à inserção cultural do ponto de vista mais inovador, mas também àqueles que tiveram partidas e retornos, porque é importante homenagear e analisar se tiveram retornos com sucesso, mas também àqueles que não têm vivido sucesso, cresceram e merecem sempre um acompanhamento de braços abertos da sua comunidade nacional. E lançámos por isso mesmo o prémio de Ferreira de Castro, que é um desses exemplos do português que, com 12 anos, saiu para Belém do Pará, para a Amazónia, numa altura em que a Amazónia tinha, de facto, um grande contributo para a indústria da borracha e que, por força da crise que viveu, muitos que partiram à espera de encontrarem o Eldorado regressaram em circunstâncias mais difíceis do que aquelas que partiram, mas isso não significou que não tivessem tido o mérito de terem conhecido, terem aprendido, terem descoberto, terem conseguido de serem dos portugueses mais traduzidos na vida internacional, proposto por até o Fred e o Nobel da literatura e, como eu, muitos outros que, não conhecendo as luzes da Rivalta, não mereçam igualmente a nossa homenagem e o nosso reconhecimento pela forma como, afetivamente, continuam ligados ao país e onde estão, defendam os interesses nacionais. Bem-lhe-lhe a todos, muito obrigado e um bom dia de trabalho.